Não me vem outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas estás tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela nem me deixou Só ela foi embora E a saudade ficou É muita paixão, amigo É muita paixão, amigo Choro por alguém Eu choro, amor, choro, 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 choro Eu choro, amor, choro, choro, choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém É alguém que foi embora E eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela nem me deixou Só ela foi embora Só ela foi embora E a saudade ficou Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela nem me deixou Só ela foi embora E a saudade ficou Oh, mulher ingrada!